Viu, cara? Tem que ter cuidado, mano. Só pra levar com o Patif. Rapaz, serviço hoje. Aí é Gordi! Esse daí é o exemplo do Brasil. Tinha que banhe Maveco, galera. Acho uma verificação horrível pra defender. Ô, rapaz, eu aprendi a usar. Eu aprendi a usar o Mavecão. Pode deixar, pode deixar. Eu acho muito insuportável esse boneco. Clash eu não gosto, não, mano. Mano, caveira é só colocar iJab na rotação. Clash é insuportável. CD Master... Vai de árvore, Patif? Minha Troll. Garanto nada nesse MG, tá? Dá uma força lá com ela. Parece que ninguém assista. Assista o Jogando de Ela, por favor. Ela é de 12, por favor. Por que é de 12, gente? Vai representar o Jaiminho. Vai representar o Jaiminho da Fizz. É isso aí mesmo. Nunca usei a 12 dela. Mano, é uma das melhores. É, você vai se apaixonar por ela. É ridícula essa 12, mano. A gente vai criar um monstro. Ela tá silenciada, velho. Me... Eu vou testar aqui. É... É potente. Onde dá pra fazer a tua rotação aqui, Patif? Fazer ela. Pula. Eu tô de... Eu tô de arminha lá que faz buraco também. Agora tá me vendo. Eu quero outro mapa, mano. Jurei que era um Oregon. Pega um. Eu não acerto o Drone! Recarregando! Quanto são 3 segundos. Usando a minha carta especial. Ação mais 5 segundos. Tem um Drone me vendo. Você deve proteger suas bombas e ser encarregados pelos inimigos. Eu vou pegar aqui lá embaixo. Tô indo pra matar. Tão tentando ruxar, hein? Peguei um maluco na principal aqui. Ai! Tô aqui embaixo! Que susto, velho! Slash! Jammer iniciado. Só tem um bomba. Entrou aqui no ping. Ah, no ping eu deixei. Solaris. Mineidou. Caralho, os caras mineidaram, velho. Solaris que vão sair aqui tem carro. Nossa, tem molinho. Eu não vi esse ping, não. Me fuder. Caralho, qual foi? Ahahahahaha! Boa time? Boa, boa. Eles querem Jäger ou Munch? Mano, tem não. Ainda mais porque tem o Bandit. Colocam na apertura de drone lá. Jägerzinho, Jägerzinho. Ajuda mesmo. Abaixa essa arma do Tatjanka e do Captain horrível, velho. Na moral. Mas a... Só tem uma quebrada, velho. A famosa Grumble. Boa. Já quebraram o shock. Como é que tem a arma? O que? Não tem arma. Você tem que... Você tem que escolher, tá ligado? Ah, eu pensei que ia pegar o riflezão, mano. Não, a arma dele é skill, não é? É skill dele, porra, mano. Já mudou, já, mano. Quebrou meu boneco. Ele é um lança granada agora. É mesmo, pode tá. Quebrou meu boneco. Preparar dispositivo. Queimei carga do Ace. Valeu que o Bandit bom, mano. Dispositivo ativado. Não queimei agora, não consegui. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Chumica neles. Levei não sei quem. Recarregando, cobertura! Trevei Twitch. Fuzil lá fora lá, mano. Levei Nomad. É o fuzil lá fora da garagem, mano. Correr pra quebrar. Tocar no Chumica, rapazada. Vamos, time. Balinha, balinha, hein. Ó, ó, sente. Que isso. Essa arma dele é muito. É boa. Esse 1.5 nessa arma é broken. É tipo uma arma do... Do Legion com 1.5. Era muito quebrado. Vocês não preferem outro bombe, não? É, eu prefiro o Bari, entendeu? Mas ninguém quer me ouvir, mano. Ah, se vocês preferem o Bari, vamos aí. Eu acho os dois bombe bosta. Eu nunca cheguei nesse ponto aqui, não. Normalmente até aqui a gente tinha perdido um round já. Esse bombe do Bari é bem bom. Não é igual antigamente, não. Esse bombe atualmente é bem roubado. Ô, Pati, fica lá com um monte aqui, ó. Ah, velho, aço aí. Ou vocês cois estamos em investimentos alugeles mal ali, né. Se eles coisem ali em casa... Eu permito. Morar munição. Ele decidi. Notá... 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. A porta tá bloqueada Drone inimigo se aproximando, iniciando contagem Pra que eles aprendem a segurar o recorde dessa arma aqui Dois drones Biblioteca Agora que ele puxou o drone, pensei que ele tinha entrado Boa Irre 4 aqui Irre 4 Vai lendo aqui, irre 4 Vai, tá marcando o seu nome Caralho, será que ela me ouviu? Nossa, eu não vi a mara O que? Tá cagão, mano Tá lá em cima A Yano, eu acho que ele tava lá em cima E ali embaixo, guys, tava na cozinha ali, me ouviu A Yano tá lá embaixo, tá usando holograma Ou tá saindo as câmeras, eu fui Não é de holograma não, porque eu morri Ela tá em carne e osso Achei ela Holograma infinito, ó, Patife A porta do bom bebê O tempo encerra em 10 segundos Que isso, time? Boa, boa, boa Olha aí Nice, time Ah, hoje a mídia tá acertando um pouquinho Assistindo mesmo, ia te falar, velho Não vou nem contar Calma, é que essa é a segunda partida Fala isso agora É termático, uma coisa assim É termático Mas você vê, né, mano Quando você fecha o grupinho na Sherwa, mano O bagulho é muito nervoso, né, mano Porque é isso que acontece, tá ligado Você filtra quem vai jogar com você, mano Tipo, você vê que a galera sempre tem o mesmo perfil de idade Sempre tem o mesmo perfil de jogo É muito da hora, mano Você é louco, só porque a gente é bom demais E é de graça, né, mano Você é louco Tem uma mira olhando pra garagem 2, né Não é não? Porra Nossa, sou muito ruim com isso Nossa, você tá de 12 Tá quebrado, só o que faz Tá lá na porta, tá lá na porta É, lá eu Vou tentar voltar Ih, quatro tem dois Mano, eu sou muito ruim nesse bagulho Jesus amado, velho Pior que eu tinha aprendido, mano Agora eu esqueci tudo de novo Vocês lembram quando eu tinha aprendido essa porra? Nossa, ele veio por cima Desaprendi de novo, mano Eu sou muito burro, velho Também pegou Desaprendi de novo, mano Que ódio de mim, velho Olha, mano Desaprendi muito Tomei Eu desaprendi, mano Eu tinha aprendido a fazer essa porra Desaprendi tudo de novo Não, eu tava fazendo certo Só faltava um pixelzinho Do último pilarzinho lá de ferro É, eu devia ter deitado pro lado contrário também É uma burro pra caralho Que raiva de mim, velho Caralho, velho Ô, eu tinha aprendido a fazer essa porra, mano Eu desaprendi, chat Vocês lembram? Eu tinha aprendido Que burro que eu sou, mano Nossa, eu tô muito puto, mano É, eu tava bonzão nessa porra Desaprendi, velho A símbolo da Twitch Tá me pegando as costas Valeu, mano Nossa, velho Foi um horror Foi um horror, sério Não, eu vou abrir um cast terrorista depois Antes da gente fazer a próxima party aí no Cheryl Só pra eu testar essa parada, mano Não é possível, mano É só um pontinho Agora a gente vira Você quer ir rushar de Inge? Não, ainda não é nova meta Pô O foda de rushar de Inge É que todo mundo fica cego, né, mano? Só você fica vendo Só a Inge Só a Inge Só a Inge Só a Inge É Mas o outro nosso discípulo também, porra É, só um de Blitz A Inge segue o Blitz também Sega, vai sega, sega, sega Mano, o Season Eu confia Pega, pega todos os bonecos Só ela aqui, não E o Blitz vai tá muito roubado, velho Caralho, chamou O Arden é o único que não pega mais É por causa do Guedes dele O resto é tudo, velho O Drone achou uma bomba Perdi o Drone pro Muzio, cuidado Vou dronar lá em cima, não Ah, calma, o Season que vem A Inge vai tá mais roubada do que nós Pô, cês viram Quando eu vou buff na Inge, cara? Eu vou banhar sempre Vim, mano Mas eu não achei tão broken, não Acho que vai, tipo, Pelo dar de novo Mas a Inge vai ficar quebrada A Inge Ah, o Arden vai entrar no... No meta Ah, tá Quebrei uma mira já Invoque? Drone, Drone, Drone Não sei Que besta, velho O ativador está seguro agora Está gritando seu nome Ah, meu Deus Musquei Na varanda de cima Lá, na varanda nova Lá Que ativador Parece que eu sei que você quer aparecer Está aqui, filho Mesmo não quebrando Mesmo não estourando Quebra o seu ciclo Dois Cuidado que você está aberto Vai para a parede lá O patinho Para o termo altável Nossa O desativador foi protegido novamente Entre planta, padrão Corve, estou plantando Eu vou tomar O desativador está ativo Corvejam-no a todo custo Aperta um aliado Aaaaaaah Valeu, time Jogando direitinho É... Sobrou aquele bomba de baixo Mano Hum... Que cara E não vai funcionar, não Talvez funcione Aqui é sledgeão brabo E vamos que vamos Concentrado Tentar fazer um bom round Comprou uma bomba Vá até lá E desativar Hum... 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 Cuidado, mestre Ah, mas nem se quebem Não tem vídeo ainda Tomi uma bala Que meram, né? Tudo o vapor Foda a um Espiazinha Tinha dois em cima Era na minha porta Valeu, mano Eu estava focadão Nem tchum Que bom O Legion estava em cima Era isso Ixi A escada Em cima Ih, a nossa ponta Está fechado? Da janela Está fechado Dá para você entrar E fazer o plant aí Vai lá É, volta lá Porque os de baixo Eu já peguei Só tem os de cima Vai vir um aí Na porta Da frente Na esquerda Tem uma porta Não tem três Um murinho ali Do lado Do murinho Tem uma porta Nossa, que bala Bela bala Agora só espera Só espera Só tira a cara Eles vão ficar em choque Boa time Rugaram demasiadamente Mis amiguitos Bom demais Bom demais Aí, ó Time Invicta, hein Duas partidas do Zuin Valeu, rapaziada Tamo junto Uma boa tarde para vocês Aí ficaram adicionados, hein Para jogarmos muito mais Muito obrigado, mano É nóis demais, viu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma